Música Passamos ao próximo projeto da pauta, vereador Leone das Dias para a leitura do item número 3. Projeto de lei ordinária 05.167.2022, iniciativa vereador Tico Cusma dispôs sobre a instituição da festa do padroeiro da paróquia Sr. Bom Jesus do Portão, no calendário oficial de Curitiba, a ser comemorada anualmente na semana do dia 6 de agosto. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 1839 de 6 de agosto de 2022. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 1897 de 6 de agosto de 2022. A votação global e simbólica, maioria simples, segundo turno. Inscrito para discutir o presente projeto de lei, vereador Tico Cusma, líder do governo, com a palavra. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu inicialmente gostaria de saudar o padre Paulo Sibneichler, que é o paroco da paróquia Sr. Bom Jesus do Portão. Ele também é o diretor financeiro da Congregação dos Oblatos de São José e ainda é coordenador da região Episcopal Sul. Também aqui conosco, quero cumprimentar o Eli Braga Brandão, que é do Conselho de Assuntos Econômicos da paróquia, e também a Vera Sueli Brandão, que também pertence à paróquia Sr. Bom Jesus do Portão. Então, vereadores e vereadoras, nós já votamos em segundo turno hoje o projeto de crédito adicional da Prefeitura para permitir que a Secretaria de Educação tenha R$ 290 mil para fazer a reforma da escola SEI Bento Mussurunga. Também votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece um orçamento para o município de Curitiba para o ano que vem de R$ 12,4 bilhões, indicando as metas e as prioridades da gestão que deverão fazer parte do orçamento do ano que vem. E, nesse instante, nós damos uma pausa nessa discussão calorosa que sempre acontece aqui na Câmara Municipal, para votarmos em segundo turno o projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a instituição da festa do padroeiro da paróquia Sr. Bom Jesus do Portão no calendário oficial de Curitiba, a ser comemorada anualmente na semana do dia 6 de agosto. Então, o artigo 1º diz que fica instituído no município de Curitiba a festa do padroeiro da paróquia Sr. Bom Jesus do Portão a ser comemorada anualmente na semana do dia 6 de agosto. O evento instituído pelo artigo 1º fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Curitiba. Então, vereadores e vereadoras, um breve histórico da comunidade, da paróquia Sr. Bom Jesus do Portão, que teve data de início dessa paróquia perto do ano 1900. E seu templo foi construído entre os anos de 1916 a 1928, e foi elevado à categoria de paróquia em 1936. A chegada dos Oblatos de São José ocorreu em 1919, e se deu a pedido do Bispo de Curitiba, na época, em visita ao Papa. E estes, em vir nessas terras, cuidaram da colônia italiana aqui presente. Então, este pedido do Bispo, em função do Papa, pediu aos Oblatos de São José que viessem aqui para atender a colônia ou comunidade italiana aqui em Curitiba e também nesta região do Portão. E neste preservar a história e a cultura, até hoje, a paróquia Sr. Bom Jesus do Portão realiza, nos últimos domingos, ou no último domingo de cada mês, ela celebra uma missa italiana. Então, preservando a história, integrando a cultura e também a religião. E, a partir de 1936, este templo passou a ser enriquecido, ao longo dos anos, com uma série de reformas e trabalhos artísticos. Cada paróquia desenvolveu um precioso trabalho de evangelização, movimentando toda a comunidade e atraindo a simpatia dos moradores desta região. E, no ano de 1990, a igreja paróquia Sr. Bom Jesus do Portão foi declarada como patrimônio histórico e cultural do município de Curitiba pela nossa Fundação Cultural. Da matriz do Portão, importantes vereadores e vereadoras, desmembraram-se muitas outras paróquias, pois ela foi, durante muito tempo, a única paróquia ali na região sul de Curitiba. Sem dúvida, a comunidade contribuiu muito com o crescimento da região, que foi se desenvolvendo ao redor da igreja, e que veio se tornar uma referência no bairro do Portão. Infelizmente, um incêndio destruiu parte da igreja em 2007, e os trabalhos de restauração foram realizados ou viabilizados com recursos do potencial construtivo da prefeitura. Esse restauro foi concluído somente em 2017. E, nessa ocasião, o prefeito Rafael Greca, no seu discurso de reinauguração, ou que marcava a finalização das obras, ressaltou a importância da igreja. A igreja, abro aspas, palavras do prefeito, a igreja do nosso Senhor Bom Jesus torna-se agora não só um ponto de religiosidade, mas um centro de referência cultural. Fecho aspas. E outro fato característico, é que nesta paróquia também trabalhou como vigário paroquial o padre José Calvi, que é um missionário italiano, hoje considerado servo de Deus, e em processo de canonização. Então, vereadores e vereadoras, em 2019 também, a igreja foi sede da celebração dos 100 anos da chegada dos Oblatos de São José no Brasil, contando com uma numerosa participação de fiéis de diversos países e de diversas cidades e estados do Brasil. foi feita em 2019 essa celebração em Curitiba e na paróquia do Portão. E tivemos também a presença nessa celebração, em 2019, do acerbispo metropolitano Dom José Antônio Peruso, do bispo de São José dos Pinhais Dom Celso Antônio e também do superior-geral Padre Djan e os provinciais também de diversos países, além de outras autoridades. Então, vereadores e vereadoras, nós queremos, nesse dia, pedimos às vossas excelências a aprovação em segundo turno deste projeto de lei para instituir a festa do padroeiro da paróquia Senhor Bom Jesus do Portão no calendário oficial de Curitiba a ser comemorada no dia 6 de agosto. Uma parte. Uma parte, vereador Tito Zeglin. Louvável a atitude de vossa excelência quando coloca no calendário oficial do município de Curitiba a festa da transfiguração do Senhor, ou seja, a festa do dia 6 de agosto, festa do Bom Jesus. A exemplo deste projeto, o Santuário da Divina Misericórdia também. A festa da Divina Misericórdia que acontece sempre no primeiro domingo após a Páscoa, também está no calendário oficial do município, aprovado por esta casa, por esta Câmara. Então, é muito importante. E a igreja do Senhor Bom Jesus do Portão tem muitas histórias. Desde lá, o padre João Bagosi e nós que tivemos a oportunidade de oferecer, de emprestar o nome do padre Dario Piero para uma praça lá na rua Pretestato Taborda Ribas, esta praça que é orgulho da comunidade do Portão Santa Quitéria e região. E nós tivemos a oportunidade lá porque ele foi um dos nossos, foi uma pessoa que nos ajudou a ensinar-nos a vencer as dificuldades da vida. E também o padre Sirico que recentemente morreu na Itália e que foi uma grande personalidade da região do Portão. A professora Ildegar Sondá que também foi uma diretora exemplar do colégio Padre João Bagosi onde eu tive a oportunidade de ser aluno. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu tenho certeza que a bancada do PDT que é formada pelo Marcos Vieira e pelo vereador Dalton Borba, nós vamos votar novamente. Porque ontem já aprovamos e hoje vamos votar novamente porque vemos que é um projeto de fundamental importância. É a história da cidade que está sendo construída nesse momento quando colocamos esta festa no calendário oficial do município. Parabéns à Vossa Excelência, Tico. Obrigado, vereador Tito Zeglin. Vossa Excelência traz importantes dados e informações, vereador Tito, e faz essa importante colocação dizendo que hoje aqui estamos reconhecendo também na história da Câmara esta festa que é importante não só para o portão mas para toda Curitiba e que possamos movimentar com essa festa também toda a cidade de Curitiba, o comércio e tudo mais. Vossa Excelência faz uma referência boa ao colégio Padre João Bagoso que é mantido, a mantenedora é a congregação dos Oblatos. Eu também fui aluno lá. faz uma referência também ao Padre Sirico, saudoso Padre Sirico, a nossa diretora Ilde, a diretora Ilde que tem dois logradouros públicos em Curitiba ou um logradouro que é uma praça com o nome da diretora Ilde e também tem uma escola municipal com o nome da diretora Ilde. Então, a cidade de Curitiba fazendo esse reconhecimento a tudo aquilo que o colégio João Bagose, que a paróquia Senhor Bom Jesus de Portão, que a congregação dos Oblatos fazem pela cidade. E Vossa Referência, Vossa Excelência, Sr. Presidente Marcelo Facnello, me permita citar aqui, exemplos de leis que já foram aprovadas nessa Casa em relação a questões religiosas. Vossa Excelência citou a lei de Vossa Autoria, que foi humilde em não citar a Autoria, que é a que institui a Festa da Divina Misericórdia. Vossa Excelência, vereador Tito, também foi autor de outra lei, se Vossa Excelência talvez não se recorde, que instituiu a Festa da Igreja do Rosário no calendário oficial. Também tivemos aqui uma lei de diversos vereadores que instituiu o evento Corpus Christi no calendário oficial e também duas leis de minha autoria, uma que instituiu a Festa de Nossa Senhora do Carmo no calendário oficial e a outra que instituiu a Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que nós comemoramos durante o novenário que iniciou na semana passada e concluiu ontem com o grande dia da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, aqui, Sr. Presidente, queremos incluir mais essa lei para que a Festa do Padroeiro da Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão esteja no calendário oficial que as pessoas saibam dessa festa, que as pessoas compartilhem essa festa. Vereador Oscar Lino do Povo, para uma parte. Muito bem, nosso cumprimentar Padre Paulo extensivamente todos os movimentos daquela paróquia. Podemos dizer que o portão está aberto através de vários segmentos, mas aquela igreja está escancarada no sentido de portas abertas para fazer o bem. O MFC que não foi citado, outros movimentos que têm agregado e congregado com muita alegria. Então, quero parabenizar o vereador Tico Cusma por essa iniciativa e com certeza vamos estar juntos louvando a Deus por aquela igreja que tanto fez por outras paróquias que não tinha na região. Eu tive a oportunidade também de estar ali várias manhãs trabalhando na Copel ali pertinho. Meus filhos concluíram desde o prézinho também a nível acadêmico. Então, é uma alegria a gente poder estar somando essa igreja junto à nossa Curitiba nessa casa hoje. Paz e bem. Obrigado, vereador Oscarino do Povo. Vossa Excelência, também reforça essa importância da igreja não só na questão da religião, mas na questão da educação, na questão do comércio que faz todo aquele comércio ser do jeito que é porque iniciou-se a igreja e o comércio acabou desenvolvendo em todo aquele entorno. E também, senhor presidente, aqui, claro, que vamos, essa lei vai se somar a outras leis que já foram aprovadas nessa casa. Cito exemplo, esse ano, a lei que foi aprovada que institui o dia da dança do salão, o dia da erva mate, o dia da integração do concurso comida de boteco, que foi a lei da autoria de vossa excelência, também o dia municipal do Marquenzista, o dia do terço dos homens que foi instituído no calendário oficial de Curitiba, o dia do mês agosto cinza, o dia do influencer digital, o dia também da semana da tulipa vermelha, enfim, senhor presidente, essa lei vai ser incorporada ao calendário municipal de Curitiba para que possamos lembrar dessa festa, para que Curitiba possa ser parceira dessa festa e para que toda a comunidade celebre o dia 6 de agosto como o dia oficial do padroeiro da paróquia senhor bom Jesus do portão. Então, agradeço mais uma vez a presença do padre Paulo, levo o abraço de todos os vereadores e todas as vereadoras a toda a comunidade da paróquia, também o Eli do Conselho de Assuntos Econômicos e também a senhora Vera aqui presente, muito obrigado pela presença. Vereadores e vereadoras, peço o voto sim no projeto. Já encaminhando o voto, o vereador Tico Cusma encerra a discussão do presente do projeto de lei, vamos então aos encaminhamentos dos demais vereadores. Não há vereadores inscritos para encaminhar, vamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, votando. Vamos lá, votar. Continuamos em votação, Ezequias Barros, João das Cinco Irmãos, Mauro Bobato, Osias Moraes, professora Josete, professor Euler. Encerrada a votação, vamos à apuração. 28 votos sim, nenhum voto não, duas abstenções. Está aprovado com 30 votos o projeto. Com 28 votos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto